Senhoras e senhores, desejamos uma boa tarde a todos que nos prestigiam com suas presenças. É o prazer de recebê-los para essa palestra. Agradeço ao doutor Pablo, já de imediato. O objetivo desse evento é promover informação e conscientização sobre esse tema tão importante, em alusão ao Setembro Amarelo e ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é o dia 10 de setembro. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao secretário-geral do CNMP, doutor Jaime de Cássio Miranda, que apoiou essa iniciativa, ao nosso secretário de Gestão de Pessoas, Lélio Ciroli, que sempre apoia as iniciativas da Coordenadoria de Serviços de Saúde, e também, do mesmo modo, agradecer a todo o Ministério Público brasileiro que está aqui conosco, e também a todos os colaboradores do CNMP que estão aqui participando. Antes do evento, eu queria dar alguns avisos, né? Antes de começar, é importante manter os microfones desligados, tá? As perguntas podem ser realizadas pelo chat, depois a gente vai ter um tempo de ir para fazer essas perguntas, né? Para passar para o doutor Pablo. Não há necessidade de assinar a lista de presença, pessoal, porque depois que termina a reunião, a gente consegue extrair essa lista de presença pelo sistema. Isso aí vai dar direito à certificação. Caso ainda queiram se inscrever no evento, o acesso ao sistema pode ser feito até as 15 horas para essa palestra, tá? Daqui a pouco eu vou colocar o link do sistema no chat. Neste momento, eu passo a palavra à servidora da Coordenadoria de Serviços de Saúde, Rose de Pinho Borges, para proferir algumas palavras. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer aos presentes e ao doutor Pablo que se disponibilizou... Desculpa, gente. Inicialmente, gostaria de agradecer aos presentes e ao doutor Pablo que se disponibilizou a estar aqui conosco para falar de um tema tão importante que acomete milhares de pessoas no mundo. Todos nós sabemos que o suicídio é um assunto complexo e um grave problema de saúde pública. Cada suicídio é uma tragédia que afeta famílias e comunidades, além de ter feito duradouros sobre os que ficam. O suicídio ocorre durante todo o curso de vida e foi a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo em 2016, segundo a Organização Mundial de Saúde. No último relatório da OMS, o suicídio é uma das principais causas de mortalidade no mundo, totalizando 703 mil mortes, uma em cada 100 mortes por ano, na frente da doença, inclusive na frente de doenças como HIV, malária e câncer de mama. A OMS alertou que a atenção à prevenção ao suicídio se torna ainda mais importante no contexto da pandemia por ter agravado os fatores de risco, a exemplo de perda de emprego, estresse financeiro, isolamento social. Para apoiar os países em seus esforços de conter o suicídio, a OMS lançou a campanha Viver a Vida, baseada em quatro estratégias que envolvem a limitação ao acesso de armas e pesticidas, educação midiática, educação socioemocional e identificação precoce. Para falar sobre prevenção do suicídio e sinais de alerta, passo a palavra para o médico psiquiatra e terapeuta com orientação julguiana, com mais de 10 anos de experiência em atendimento individual e familiar para os diversos tipos de sofrimentos psíquicos, doutor Pablo Almeida Rocha. Olá, todo mundo me ouvindo? Olá, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, agradeço especialmente a minha querida colega Rose, quem me convidou, a gente trabalha junto, né? Numa situação bastante desafiadora, né? De crianças e adolescentes com os mais diversos tipos de transtorno psíquico. E ela generosamente me convidou para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é de extrema importância, assim como ela mesmo colocou. Que é uma situação que já vem assolando, né? De maneira progressiva e acumuladamente, cada vez maior, tanto a nossa população, tanto mundial quanto brasileira e, de maneira mais preocupante, de todos os estratos sociais, políticos e de idade. Que a gente tenha visto hoje em dia um aumento muito grande, inclusive, de tentativa de suicídio, até em crianças. Inclusive, crianças tão novas quanto 6 a 7 anos de idade. Que é uma coisa extremamente preocupante, né? Então, o que está acontecendo, então, com esse nosso mundo? Eu vou fazer uma breve apresentação, tá, Jóia? A minha ideia é ser um tema, é fazer uma apresentação de uma maneira, assim, muito leve, tranquila, porque é um assunto muito denso, né? Eu não quero usar muitos termos técnicos, nem fazer muita viagem. A gente vai ter que viajar um pouquinho, né? Mas não vou querer fazer muita viagem. E eu vou tentar guiar vocês numa narrativa, né? Com mais ou menos começo, meio e fim, para poder pautar um pouquinho o recado que eu quero falar com vocês hoje, tá bom? E até por isso que eu não vou abrir durante a apresentação algum espaço para perguntas. Eu vou pedir, então, para a gente fazer esse espaço só no final, para a gente poder seguir toda essa narrativa. O recado que eu quero passar para vocês hoje, na verdade, é um recado muito simples e curto. Só que para a gente chegar nesse recado simples e curto, a gente vai ter que dar uma voltinha, tá bom? Então, vamos junto. Eu vou tentar falar de maneira bem tranquila, pausada, até mesmo para poder respeitar essas dificuldades tecnológicas que às vezes a gente tem, né? De som interrompe e tal. Mas qualquer momento no final, vocês podem me perguntar também. E essa mesma minha fala, essa minha apresentação, ela vai ser um pouco circular. Então, eu vou repetir o mesmo assunto várias vezes. Então, se você não pegou de primeira, fica tranquila. Na próxima volta, você pega, tá bom? Eu vou botar, então, a apresentação aqui. Então, tá jóia. Eu vou começar falando, então, né? Sobre a questão principal, né? Desse nosso tema, que é a prevenção ao suicídio e os sinais de alerta. São três os principais pontos que eu quero falar hoje. Que é quando que a gente vai suspeitar, né? De uma pessoa com comportamento suicida. Como que a gente vai prevenir e como que a gente aborda. São três pontos, só que tudo isso vai seguir uma mesma linha narrativa, tá bom? Começando, então. Quando que a gente suspeita? É uma coisa muito importante a gente pensar que quando a gente fala também de uma pessoa que tá pensando em se matar, a primeira coisa que a gente pensa, né? É um choque, né? E a gente pensa, por que que essa pessoa tá querendo se matar, né? Por que que ela não quer mais viver, né? E essa que é a pergunta importante. Por que que essa pessoa não quer mais viver? E aí que essa é a pergunta de ouro, na verdade. Não é nem a pergunta, é o por que que a pessoa quer se matar. É por que que ela não quer mais viver. E aí a gente vai começar a conversar com essa pessoa, né? Se aprofundando e vai pensando. Por que que a gente quer viver? Por que que vale a pena a gente viver? Porque se a gente for pensar de uma maneira muito racional, né? No nosso dia a dia, a gente vai ver que a vida, na verdade, ela é muito absurda. É, no geral, muito repetitiva, trabalhosa, dá muito trabalho a gente fazer tudo que a gente precisa fazer pra ter uma vida razoavelmente e minimamente equilibrada e confortável. É caro. Então, tá cada vez mais caro a gente ter aquele conforto, aquelas coisas que a gente valoriza, as coisas que a gente gosta, e acaba que a gente tem que trabalhar muito pra poder conseguir manter aquele conforto e de maneira bastante repetitiva. De tal forma que na maior parte do tempo do nosso cotidiano, a gente, na verdade, queria estar em um lugar diferente. Então, vamos supor, numa segunda-feira, 10 horas da manhã que a gente está trabalhando, se fosse dar o poder pra cada um escolher onde que a gente pudesse estar a qualquer lugar, dificilmente a gente vai querer estar trabalhando nessas horas da manhã, numa segunda-feira. Isso se repetindo palatinamente em todos os dias, sabe? Então, a gente pensar, né? O que a gente tem que aguentar na vida? O que a gente tem que aguentar de maneira repetitiva, trabalhosa, pra conseguir ter a ideia de conforto e de conquista que a gente considera como saudável, razoável pra gente. Fora que a própria vida também não tem garantia nenhuma que vai dar certo. A gente pode fazer tudo certinho de acordo com o que a gente aprendeu, de acordo com o que a gente foi ensinado e, mesmo assim, não tem garantia nenhuma de que isso vai dar certo. Pode dar muito errado. A gente pode falir, podem acontecer várias coisas, podem acontecer mudanças políticas diversas e, na verdade, a tendência, vou falar do sentido orgânico, não estou falando do sentido financeiro nem estrutural político. Do ponto de vista orgânico do nosso corpo, a tendência absoluta é de que a vida vai piorar. Daqui a 10, 15 anos, dificilmente a gente vai estar com a mesma saúde que a gente tem hoje. A tendência geral é de que a gente vai estar pior de saúde. A gente vai estar com mais dores, pode ser que surge uma ou outra doença a mais ou se tudo der super certo e a gente não surgir com doença nenhuma e com nenhuma incapacidade a mais, no mínimo, a gente vai estar mais cansado, com menos disposição e a nossa cabeça já está mais do que provado, vai estar funcionando um pouquinho pior. Então, se a gente for pensar racionalmente, a vida é absurda. Ela é repetitiva, trabalhosa, cara, e a tendência, tudo, é que isso, pelo menos organicamente, vai piorar. Então, por que alguém vai querer viver? Sabe? Para que vale a pena essa vida? E assim, por que a gente vai viver? Para que a gente vive? Para que a gente tem esse trabalho todo? Qual que é o sentido da sua vida? Por isso que, quando a gente fala em morte, a gente não pode pensar só em morte, que é na questão final. A gente tem que falar na vida e no motivo da vida, no sentido da vida. Tirando fora essa questão existencial, que é muito profunda, qual que é o sentido da sua vida, que isso acaba levando a muitas questões religiosas, filosóficas internas, uma coisa muito específica para você, eu vou responder essa pergunta para você não do ponto de vista existencial profundo, mas vou responder do ponto de vista orgânico, o que a gente sabe hoje da medicina, da psicologia moderna, do campo de vista sociológico, antropológico, que avançou muito nos últimos 200 anos, e principalmente na filosofia contemporânea, que acaba explicando melhor a nossa vida contemporânea. E a resposta é, o sentido da vida é criar e manter conexões verdadeiras. Vou até repetir, que eu acho essa frase muito bonita, mas depois a gente vai explicar um pouco melhor esse sentido, né? O sentido da vida é criar e manter conexões verdadeiras. por que que a gente chegou nesse, quando eu falo a gente, né? É toda essa explicação médica, psicológica, filosófica e sociológica, por que que a gente chegou nessa resposta e por que que essa resposta é extremamente importante quando a gente fala de suicídio e por que que está intrinsecamente ligado a todas as técnicas de abordagem de fatores de risco de suicídio e de fatores de prevenção. Vou dar uma voltinha, agora que é a parte que a gente viaja um pouquinho, tá bom? Mas eu vou fazer de maneira bem tranquila qualquer coisa, no final a gente explica de novo, tá joia? Vamos voltar lá para os nascimentos do primórdio do ser humano. A consciência humana, né? Quando eu falo de consciência, é aquela parte que você chama de você. É aquela parte que fala, Pablo, eu falo, oi, sabe? É aquilo que eu identifico como sendo eu, a minha consciência, né? A consciência humana, ela surgiu a partir da necessidade da gente enxergar o outro e então enxergar a gente mesmo. Muita gente fala, né, que o homem, o homo sapiens sapiens, né? É o homem que sabe que sabe, que é a nossa definição, que aquilo diferencia a gente dos animais, que a gente sabe que a gente sabe, ou seja, a gente sabe que a gente existe, a gente sabe que a gente pensa, né? E a gente acaba usando isso para poder entender o outro. Vou ficar um pouco mais claro, né? A nossa consciência, que é essa ideia, né, de que a gente enxergue o outro, isso nasceu lá nos primórdios, na necessidade da gente querer se comunicar com o outro, da gente se fazer entender o outro. E para a gente se comunicar com o outro, a gente precisa pelo menos entender o que o outro está pensando. Porque não adianta nada eu falar aqui com vocês, né, em uma língua imaginária da minha cabeça. Eu tenho que, pelo menos, entender que vocês falam português, então eu vou falar português. E entender que vocês têm acesso a um certo tipo de conhecimento de raciocínio, e eu então vou me adequar a esse tipo de raciocínio e de conhecimento de vocabulário. Ou seja, a comunicação depende muito de mim, que estou falando com vocês, e de vocês que estão me entendendo. e eu tenho que entender um pouco de vocês para que eu consiga me comunicar com vocês e vocês consigam pelo menos me entender um pouco. Olha que coisa mais bonita, né? Então, na verdade, a consciência humana, ela nasceu na necessidade de comunicação. O ser humano nasceu como ser que sabe, como ser que pensa, a partir da necessidade de comunicação. Esse é o grande objetivo da nossa consciência, se comunicar. quando a gente se comunica com outra pessoa, quando a gente entra num grupo e entende aquele grupo para a gente conseguir se comunicar, a partir daí que a gente entende a gente mesmo. Porque eu aqui estou no papel, né? De palestrante, psiquiatra, amigo da Rose, né? E eu, para entender isso, eu entendo da Rose e entendo um pouco do trabalho dela para poder me entender. Então, o meu papel como pessoa e como palestrante aqui está muito ligado ao papel de vocês como grupo. e eu não existo sozinho, eu existo como grupo, sabe? Eu espero que eu não tenha ficado muita viagem, tá, joia? Depois a gente esclarece de novo. Mas isso é extremamente importante a gente entender que isso é fundamental no ser humano. Quando a gente fala que o ser humano é um animal social, né? A gente não está só falando bonitinho, sabe? A gente é um animal social, a gente precisa do outro, a gente precisa da relação do outro até para a gente poder existir. Se a gente não tem o outro, a gente não existe, sabe? Espera aí, travou aqui. Espera um pouquinho, gente, travou. Voltou, voltou. Então, nós só conseguimos ser uma pessoa inteira dentro de um grupo de conexões. ou seja, aquelas conexões que a gente faz com outras pessoas e isso acaba definindo a gente como pessoa, né? Mas tem que ser conexão sincera, conexão verdadeira. Não adianta a gente fingir que é amigo de uma pessoa. Tem que ser uma coisa que a gente se sinta desse jeito. Quando a gente fala de verdade, é uma coisa complicada, né? Porque aquela questão da verdade absoluta às vezes é difícil. Por exemplo, muitas vezes a gente acaba, vou usar um exemplo, a gente se relaciona com uma pessoa, a gente fica namorado, acha que é um amor para sempre e depois de dois meses, três meses, acaba, né? Não quer dizer que foi uma conexão falsa. Foi uma conexão muito verdadeira naquele momento e depois acabou, né? Só que, ou seja, essa expressão da gente se conectar verdadeiramente, de maneira sincera, é isso que dá sentido na nossa vida. Não adianta a gente fingir que está fazendo as coisas ou andar no mundo só usando as máscaras, fingindo que está feliz, fingindo que está tranquilo, fingindo que é uma pessoa inteligente, fingindo que sabe isso, sabe aquilo, que gosta daquilo, gosta de outra coisa. Se isso não for verdadeiro, não conecta com a gente, né? Não faz sentido e não define a gente, né? E nós, como somos pessoas, assim, né? Como somos seres humanos com bastante pensamento, né? O nosso pensamento, ele é muito simbólico. Então, a gente consegue se conectar não só com pessoas. A gente consegue se conectar muito profundamente com ideias, com objetos, com animais. Quando eu falo de ideia, por exemplo, eu vou usar a religião como um exemplo de ideia. Eu não quero ofender a questão religiosa de ninguém, eu só não vou abordar a questão religiosa agora no momento. Eu, pessoalmente, acredito em Deus, tenho toda a minha doutrina religiosa, só que eu não quero falar disso agora. Eu estou falando da questão da religião como essa questão de ideia. Não é uma questão palpável que a gente enxerga visualmente outra pessoa, né? Estou falando da questão da ideia. Olha como que a gente consegue se conectar tão profundamente com uma ideia. A gente tem uma ideia, uma construção religiosa na nossa cabeça, uma construção de doutrina, construção de paraíso, de inferno, ou de umbral, o que quer que você acredite, né? A gente consegue se conectar e isso acaba sendo tão profundo para a gente que acaba guiando muito profundamente e isso pode ser até um sentido na nossa vida. então quando a gente consegue se conectar profundamente, consegue, né, vou usar uma palavra, se entregar a Deus, por exemplo, consegue ter essa relação muito profunda com essa ideia e isso acaba nutrindo a gente de volta. Então não precisou nenhum Deus olhar para a gente pessoalmente, fisicamente, e aí, cara, beleza, acredita em mim. Não precisa disso. A gente consegue se conectar com esse pensamento, só que precisa de conexão. E não adianta ser uma conexão falsa. ninguém consegue acreditar só porque quer. A conexão tem que ser verdadeira. Ninguém escolhe acreditar ou escolhe não acreditar. Ninguém escolhe ter uma conexão verdadeira ou escolhe ter uma conexão falsa. A coisa acontece, né, e isso é muito profundo e também é muito fácil em alguns termos porque a nossa tendência como ser humano só que ao mesmo tempo de acordo com o nosso sofrimento no momento, com algumas crises que a gente esteja passando ou com algum bloqueio nosso, algum trauma que seja, a gente acaba se fechando e fica difícil se conectar. Mas a nossa tendência de qualquer ser humano minimalmente saudável é se conectar. Nossa tendência é essa. O caminho não é tão difícil assim. A gente que complica as coisas. Quanto mais conexões verdadeiras, melhor. Quanto mais conexões com pessoas, com ideias, sendo que eu falo ideias no sentido religião ou até mesmo a ideia de uma carreira. Por exemplo, eu gosto muito do que eu faço, né, de atender pessoas, de conversar, sabe, de fazer esse processo terapêutico, eu gosto muito do que eu faço. Então, isso, para mim, pessoalmente, é um tipo de conexão. É uma ideia, no geral, e eu me conectando com essa ideia do meu trabalho que me nutre e eu também me conecto com as pessoas, com meus pacientes, né? Ou seja, é um tipo de conexão que me nutre. É uma ideia de trabalho, mas também com pessoas. E a gente se conecta com carreiras, no geral. Pode se conectar com a ideia de ter um corpo saudável e bonito, né? Pode se conectar com a ideia de ser uma pessoa atraente, de andar na rua e sentir que está sendo valorizada. São várias ideias. Não estou aqui para julgar a ideia certa ou errada. Agora, é importante a gente ter essas conexões que valorizam a gente. Quanto mais conexões a gente tiver, mais ligado à vida nós vamos ser. E quanto mais conexões a gente tiver e mais ligado à vida a gente vai ficar, mais sentido vai ter a nossa vida. Então, é muito importante a gente nutrir essas conexões, sabe? A gente nutrir, conhecer pessoas novas, nutrir, conhecer ideias novas, se entregar para coisas novas para poder se nutrir de volta de vida. Porque, vou até usar um ditado bastante famoso na minha terra, né? Que é Minas Gerais. Quem tem dois, tem um. Quem tem um só, não tem nenhum. Ou seja, quem tem duas coisas, facilmente pode perder uma das coisas e ficar com uma só. E quem só tem uma coisa, facilmente pode perder essa coisa e fica sem nada. E isso é muito válido quando a gente fala de sentido de vida. Se a gente tem uma identificação só com uma coisa que tem conexão com a gente, ou seja, vou usar outro exemplo. Uma mulher que o único sentido da vida dela é o filho dela. É o único sentido da vida dela. ela não faz mais nada da vida, se dedica inteiramente àquilo. Se um dia ela perder esse filho ou o filho crescer e sair de casa, ela perdeu o sentido da vida dela. Perdeu a conexão dela, vai ficar com vazio existencial muito grande. Então, ou seja, quanto mais conexões a gente tiver, melhor. Porque é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. A gente perde conexões com o tempo. Então, a gente tem que aproveitar o momento que a gente está bem, mais disposto para mergulhar fundo de fazer o máximo de conexões possível. Primeiro, que isso vai deixar a gente melhor, mais feliz, mais alegre, mais disposto. E segundo, que isso vai ser o melhor, sim, o melhor plano de aposentadoria para o futuro que a gente tem é as conexões que a gente cria agora, quando a gente está adulto e quando a gente está podendo. Porque se a gente não cuidar, a tendência natural da vida é a gente perder essas conexões. porque todo o nosso mundo, do jeito que é organizado hoje em dia, nessa nossa sociedade de entretenimento e consumo, principalmente individualista, com muito viés produtivo, a nossa tendência é perder conexão. Vou explicar cada ponto. Ou seja, a nossa tendência é com esse mundo, o mundo empurra a gente para perder os contatos e perder as relações. Porque a nossa cultura a gente é muito individualista. Você só vale aquilo que você conquista, aquilo que você faz, aquilo que você tem, e aquilo como pessoa, pessoa física. Não é você como comunidade, não é você como tribo, é você como pessoa física. O Pablo construiu aquilo, construiu a carreira dele. Então, é uma coisa muito voltada para o indivíduo. E quanto mais voltado para o indivíduo, mais fechado é essa ideia de que nós somos um conjunto. Ou seja, o nosso mundo como ideia geral empurra a gente para uma vida mais solitária. e o nosso mundo também cobra muito produtividade, que é um dos grandes fatores hoje em dia que acabam movimentando o nosso mundo de um certo ponto, de maneira científica, mas em certo ponto também força muito os transtornos mentais, força muito a doença, porque é todo mundo cobrado de ser produtivo o tempo todo, desde criancinha. Então, a criança tem que aprender inglês, aprender, sei lá, um monte de coisa, matemática, matemática avançada, um vestibular difícil, uma concorrência muito difícil, e quando a gente entra no trabalho a gente tem que produzir, 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 ser meta, e quando a gente está em casa à toa, a gente tem que fazer curso de prazo da ação, tem que ler um livro, até mesmo as atividades que a gente acha que é com prazer, como, por exemplo, assistir uma série e tudo, a gente acaba encarando como uma tarefa. Então, ou seja, o nosso mundo empurra muito a gente para ser produtivo e a ser individualista. Então, isso acaba levando a perder conexões, porque para a gente criar uma conexão, a gente tem que ter tempo, primeiro, a gente tem que ter um tempo para criar conexão, ninguém consegue se conectar com uma pessoa, ter uma relação forte com uma pessoa, encontrando essa pessoa 15 minutos por dia. Precisa de tempo, precisa de estar ali, e não é uma tarefa, não é uma produção, não é um checklist que você tem que esticar, sabe? Você tem que se dedicar, tem que ter tempo. e isso eu falo de pessoas, mas também de ideias. Para você, por exemplo, se dedicar, por exemplo, com uma ideia de, vamos supor, de ser uma, de estudar profundamente a filosofia católica. Então, você tem que ter tempo para se dedicar a isso, tem que estudar, tem que ter tempo para poder pensar. Isso com qualquer questão religiosa também, que dá muito sentido para a vida. A gente tem que ter o tempo, tem que pensar, tem que orar, tem que meditar. Não é uma coisa que a gente consegue fazer a toque de caixa. Não é uma coisa que a gente consegue colocar no nosso planner diário no intervalo de meia hora, nessa meia hora eu vou fazer isso. Legal, melhor do que nada, com certeza. Só que, às vezes, não é o suficiente. Então, é uma coisa que a gente pensa, né? E a gente pensa, então, nos adultos, né? Nas pessoas de meia idade que já têm essa tendência de perder conexão. E uma outra coisa que tem acontecido muito hoje em dia, e cada vez mais, tem crianças e adolescentes que nem sequer conseguiram construir uma conexão. E entra na adolescência, é criança, daí tá meio assim, né? Durante a própria fase de desenvolvimento da criança, nos primeiros 12 anos, a gente é um pouco cego às coisas do mundo, né? Mas quando a gente fica adolescente, por volta dos 13 anos, a gente acaba questionando muitas coisas da vida, e é aí que essa coisa do sentido da vida começa a ficar mais forte. E a gente vê muito, uma epidemia muito grande, crianças de 13, 14 anos se cortando, sentindo um vazio existencial muito grande. Elas não conseguiram sequer construir uma conexão na vida dela ainda. Porque, infelizmente, os pais têm que trabalhar uma sobrecarga muito grande, né? É um mundo que não tá mais voltado e girando a fazer essas conexões reais e verdadeiras, sinceras, fortes, entre as pessoas. E a gente acaba vivendo essa epidemia de vazio, de falta de sentido. E quando a gente perde essas conexões, a gente se isola nesse palácio do eu. Ou seja, aquela coisa bem lá em cima, onde eu sou eu, eu sou o indivíduo, eu sou poderoso, eu consigo, eu não consigo. E esse eu sozinho, a gente fica isolado de todas as outras pessoas, isolado das ideias. E isolamento, por muito tempo, leva a uma perda de sentido, leva ao vazio. E quanto mais tempo a gente ficar nesse espaço, mais a gente vai acreditar nesse vazio. Porque o nosso pensamento acaba se acostumando com essa ideia. E quanto mais a gente se acostuma com esse vazio, mais a gente acha difícil isso mudar ou melhorar. A vida é assim mesmo, a vida é uma desgraça. A vida é assim mesmo, nada faz sentido. não tem sentido. Como é que a gente chega para uma pessoa que não construiu o sentido, que está vazia, isolada por três, quatro, cinco anos, e a gente vai lá e tenta se aproximar dela dando abraço? A pessoa não sabe nem o que faz com aquilo. Sabe? Então, ela nem sequer acredita que pode mudar, não acredita que pode melhorar, e às vezes a gente não consegue nem conversar direito com essa pessoa. Ela já teve uma construção tão longa de um vazio, de isolamento, que às vezes a gente fica com a sensação de que a gente chegou tarde demais. E isso é um sentimento muito forte, de que a gente chegou tarde demais. É muito difícil a gente ver uma mãe, né, que está com o filho de seus 16, 17 anos, que está se cortando desde os 13, que tentou suicídio quatro, cinco vezes, que já teve duas internações no hospital. É a gente conversar com ela e ela sentir que está tarde demais. Já era. Só que, na verdade, isso é uma coisa muito complicada, porque, na verdade, é falsa, né? Nunca é tarde demais. Às vezes, dá só mais trabalho, mas nunca é tarde demais. Então, é uma coisa que a gente não pode se deixar contaminar com essa falta de sentido. Até mesmo porque, vamos pensar, se uma pessoa está vivendo nessa falta de sentido, né, se a pessoa está sentindo vazia, antes mesmo de pensar em morte, a gente tem que pensar, por que essa pessoa está vivendo, né? Para que ela vai querer viver? A vida dela vai ser só um checklist? Vai ser só uma lista de tarefas, né? A pessoa vai ter que ticar. Acordei. Agora eu vou trabalhar. Vou trabalhar. Vou pegar duas horas de transporte público. Vou pegar duas horas. Tem que fazer atividade física todo dia, senão eu vou engordar, eu vou ficar hipertenso, obeso. Tem que comer uma comida saudável. Tem que terminar aquela série na Netflix. Tem que dormir. No dia seguinte, faço tudo de novo. quando a gente vir uma vida só de checklist, uma vida só de tarefa, essa vida realmente não tem sentido. A vida só vai fazer sentido de acordo com as conexões que a gente cria e de acordo com as conexões de pessoas ou conexões com ideias, com os planos que a gente tem. E até por isso, agora eu vou voltar para a epidemiologia mais básica, né? Até por isso, quando a gente fala quais são as pessoas com maior risco de suicídio, são justamente essas. Se vocês olharem todos os últimos estudos, tanto nível Brasil quanto nível mundo, a gente vai ver que as pessoas com maior risco de suicídio são justamente essas pessoas que têm o menor propósito. Ou seja, assim como foi abordado pela Rose no começo, pessoas que perdem emprego, têm problemas financeiros. Nessa nossa sociedade que é muito guiada pelo consumo, quem não tem dinheiro, quem não tem emprego, é considerado menos gente. E uma pessoa, então, já perde uma conexão forte com o mundo. Já que o mundo é assim, a pessoa não tem dinheiro, não tem acesso ao consumo, né? E é desempregada, ela se sente menos gente, está mais isolada ainda. Então, está tudo levando para o isolamento. Uma pessoa sem amigos, né? Ou seja, com uma rede social diminuída, né? Como não tem um repertório social muito legal. Uma pessoa que está longe da família, divorciado. O índice de tentativa de suicídio de pessoas divorciadas é muito maior do que o índice de tentativa de suicídio de pessoas que estão casadas. Porque o divórcio já é um rompimento de uma conexão forte. Que, às vezes, a pessoa estabeleceu 15, 20 anos atrás, se divorcia, e agora? Né? Vamos lembrando, com o tempo é mais fácil a gente perder a conexão do que ganhar. Então, a gente tem que forçar a conexão. A velhice, por exemplo. Quando a gente vai envelhecendo, muitas das nossas pessoas que estavam à nossa volta, às vezes, partem antes da gente. Muitas coisas, muitos amigos, a gente acaba perdendo pela distância. O trabalho, a gente aposenta, perde o contato com pessoas do trabalho. A gente acaba perdendo conexões. As famílias acabam se espalhando. O índice de tentativa de suicídio na população idosa está alarmante. Está cada vez mais alto. São idosos que vivem sozinhos. Idosos que perderam essa conexão com o mundo. e perderam a conexão com o mundo, ele está lá sozinho. Não tem amigo. A família mal, mal conversa com ele. Para que ele vai viver? Solidão. E falando outro ponto também muito importante, são aqueles momentos em que a gente, na nossa vida, a gente acaba se fechando por algum problema de sofrimento. E aí entram os traumas, que hoje em dia tem bastante episódio, só que isso na história da humanidade sempre teve. A história da humanidade é uma história de bastante sangue. Só que assim, no nosso funcionamento humano, quando a gente experimenta alguns traumas, seja abuso físico, abuso sexual, a nossa tendência é a gente se fechar. Sabe? E a gente se fecha. E quanto mais tempo fechado a gente fica, mais conexão a gente perde. A situação de bullying, quando eu falo bullying, eu estou falando bullying na situação das nossas crianças e adolescentes na escola. Só que esse bullying do adulto, que é o assédio moral, hoje em dia também tem muito, que é o bullying do adulto, né? Então esse bullying já é também uma maneira da pessoa ficando cada vez mais isolada do seu meio, né? Uma pessoa que sofre bullying durante a infância e a adolescência acaba se isolando dos colegas de turma. Uma pessoa que sofre assédio moral no trabalho quando adulta acaba se isolando dos colegas de trabalho. O isolamento é a chave. As perdas pessoais. Eu usei o exemplo de uma mãe com um filho, por exemplo, mas, por exemplo, pessoas que a gente acaba perdendo, a gente tem uma conexão muito forte com uma mãe, com um pai, né? E esse pai e mãe acabam falecendo, né? Ou a gente tem uma conexão muito forte com o nosso esposo e esposa e acaba tendo a separação, o divórcio. Quando a gente tem poucas conexões e a gente perde essas conexões, é como se um buraco abrisse debaixo da gente. A gente se sente muito perdido, né? E esse é um momento muito tenso, muito difícil e muito propício a ter também esses pensamentos de morte. Pensamento de que a vida não vale a pena, não tem motivo para viver, então eu vou me matar para acabar com esse sofrimento. Do mesmo momento, as doenças físicas graves, dor crônica, pessoas com transtornos mentais diversos, né? Uma pessoa com esquizofrenia, transtorno bipolar, que naturalmente é uma pessoa que já vai se isolando cada vez mais de uma sociedade que é difícil de aceitar essas pessoas, né? Até a família às vezes tem dificuldade que mais as outras pessoas, né? E as pessoas acabam que não tendo também as pessoas com relações que não têm relações sociais saudáveis, que acabam tendo uma relação social de muito abuso, ou seja, tem poucos vínculos e a relação que tem ainda é abusiva e isso ainda tem um impacto muito maior. Quando que a gente suspeita, então? Quando que a gente pode suspeitar que uma pessoa pode estar pensando em se matar, né? Pode estar pensando em se matar. Primeiro, muitas das vezes essas pessoas falam isso abertamente com a gente, né? Então as pessoas podem falar que estão pensando em se matar, só que isso aí nem é suspeito, a pessoa mesmo já está falando, né? Mas quando que a gente suspeita que uma pessoa pode estar pensando em se matar? A gente não suspeita isso. O que que a gente tem que suspeitar? Quando que a gente suspeita que a pessoa está sofrendo? Sabe? A gente não consegue pensar na questão do sofrimento. É quando que a pessoa sofrendo pode pensar em se matar. A gente tem que pensar quando que a pessoa está sofrendo. A gente tem que atuar nessa pensamento nosso. Nossa, eu acho que aquela pessoa está sofrendo. Então eu vou chegar até ela e abordá-la. Sabe? Quando que a gente suspeita que uma pessoa está sofrendo? Em crianças, adolescentes, adultos e idosos, qualquer faixa etária, se uma pessoa que você já está acostumada a conhecer convive com ela bastante. Você vê que ela mudou de comportamento, acende a luz amarela. Esse é o principal fator que a gente que está de fora pode suspeitar que uma pessoa está passando por um sofrimento. Que é quando muda o comportamento. Todo mundo sabe. Quando a gente começa a sofrer e a gente está no começo do sofrimento, a gente tenta, muitas das vezes, continuar a vida do mesmo jeito. a gente tenta colocar aquele sorriso debaixo daquela cara de dor e viver a vida do mesmo jeito. Então, assim, às vezes a gente continua vivendo do mesmo jeito. Até um certo ponto que a gente não dá conta nem de enganar mais. Quando a gente não consegue nem enganar mais, o nosso comportamento muda. A gente começa a ficar mais irritado, mais quieto, ou então mais isolado, ou então mais agressivo, mais, às vezes, mais impulsivo. A gente começa a faltar mais o trabalho, faltar mais os eventos, sabe? E a gente acaba assim, é um comportamento muito importante também. A gente acaba não se importando mais com os riscos, sabe? Então, a gente fala na cara da pessoa mesmo, sabe? Não se importa mais. O chefe fala alguma coisa, a pessoa vai lá e responde o chefe. A pessoa acaba dirigindo em alta velocidade porque não se importa mais com a situação. E muitas das vezes, até uma pessoa assim, que é muito comum acontecer, uma pessoa, por exemplo, diabética ou hipertensa, que não pode comer alguns alimentos, vai lá e começa a comer mesmo, não se importa se a glicemia está alta, se a pressão aumenta, não está se importando mais. Isso já é um suspeito, uma suspeita de que a pessoa está em sofrimento. E é uma coisa muito importante, que às vezes, as pessoas mais difíceis e mais chatas de se lidar são justamente as pessoas que mais precisam de ajuda. São as pessoas que já não estão dando conta mais. E que pelo próprio comportamento, né, dessa falta de sentido, e essa tendência de se isolar, isso acaba afastando as pessoas, né? E quando a gente afasta as pessoas, as pessoas acabam não chegando perto da gente. Então, isso é uma coisa muito difícil. Quando as pessoas começam o sofrimento e começam a se isolar, elas muitas vezes acabam afastando as pessoas. Então, aquela ideia que a gente tem de uma pessoa, né, bonitinha, tipo um Brad Pitt sentada no banco da praça chorando e a gente chega perto, ô Brad Pitt, você está sofrendo? Ó, estou sofrendo muito, senta aqui, vou desabafar com você e trata você com carinho. Isso não existe, sabe? O que existe são as pessoas reais do mundo real que quando estão sofrendo ficam bravas, ficam irritadas, ficam chatas, bate a porta na sua cara. Quando o adolescente começa a reclamar com a mãe, é respondona, não faz mais dever, não faz mais atividade física, sabe? E acaba abandonando as pessoas, abandonando as coisas e cada vez mais se isolando. Então, assim, a gente acaba suspeitando principalmente dessas mudanças de comportamento e também das pessoas mais difíceis de lidar. E geralmente são essas que precisam mais de ajuda. Vamos passando agora, então, para um outro ponto, né? Como que a gente previne isso? Como que a gente pode prevenir uma pessoa de acabar entrando num sofrimento tão grande a ponto de pensar que a vida não mais faz sentido? A resposta é basicamente a mesma do começo. A melhor prevenção ainda é a gente reestabelecer e criar novas conexões. Enquanto a pessoa ainda está conseguindo conversar com a gente, enquanto a gente mesmo está com o sofrimento que a gente consegue ainda viver na nossa vida, o nosso trabalho é esse. Vamos reestabelecer as conexões que a gente tem, valorizar as pessoas que estão perto da gente e tentar criar novas conexões. Sejam ideias, ou seja, uma religião, se dedicar mais, uma ideologia, ideologia política, ideologia filosófica que você quiser, um estudo para te formar e te criar um projeto pessoal, por exemplo. Agora eu vou querer ser pianista, inventando, sabe? E é uma coisa que faz sentido para você e te dar conexão, se dedica a isso, porque isso vai ser uma conexão forte que pode dar sentido na sua vida. Uma carreira, pode criar conexões com objetos, cuidar mais do corpo, pode ser valorizar mais o corpo, e isso ser também uma conexão sua, valorizar a sua casa, deixar a sua casa bonitinha, cuidar de um jardim, cuidar de animais e pessoas. Coloquei pessoas em vermelho justamente porque uma pessoa fragilizada, uma pessoa que já está sofrendo, já não tem muitas conexões, já não tem muito sentido para a vida, a coisa mais fácil que ela vai conseguir se conectar é com uma pessoa, sabe? Não adianta nada uma pessoa extremamente fragilizada, a gente vai lá jogar a Bíblia na cara dela e ir embora, sabe? Ou jogar uma broxura do guia do estudante para escolher uma nova carreira, sabe? Isso pode ajudar em certo ponto, com certeza, só que quando a pessoa está muito fragilizada, a conexão que a gente consegue estabelecer mais fácil ainda é pessoa. Então, o ser humano ainda é a melhor salvação de outro ser humano. Então, assim, fica uma orientação para você que, se Deus quiser, nunca vai pensar em suicídio, mas se pensar um dia também faz parte da vida. Fica essa orientação. Cuida das conexões que você tem. o que você tem de conexão agora, se é com seu filho, com seu marido, com alguns amigos, não deixe isso morrer. Se é com um projeto que você tem, uma ideia que você tem, uma carreira, não deixe isso morrer. Se for uma religião específica, não deixe isso morrer, sabe? Valoriza a conexão que você tem, porque é isso que pode ser a diferença muito grande para você no futuro. E aproveita o tempo que você tem agora para criar mais conexões verdadeiras e fortes. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não perder o sentido da nossa vida. E a gente, de repente, pode ajudar, inclusive, as pessoas mais próximas da gente a que elas não percam o sentido da vida delas. Porque se a gente não cuidar dessas conexões, não cuidar dessas coisas que dão esse sentido na nossa vida, essas conexões vão morrendo, como se fosse plantinha que a gente deixa na varanda e não rega. Morre mesmo. e a gente corre o risco muito grande da gente se ver sozinho e vazio. E, gente, é uma coisa muito assustadora. A gente pode estar completamente nu e vazio em poucos meses. Bastam uma temporada ruim, sabe? Uma onda muito grande de má sorte para a gente se ver com uma aprovação muito grande. Então, todo mundo, cada um de nós, a gente tem que saber que esse pensamento de morte, ou seja, esse pensamento de que a vida não faz sentido, está logo ali na esquina para todo mundo. A gente não está distante disso. Se você ainda não pensou nisso, tem muita chance de ainda pensar nisso na sua vida. Tem chance também de nunca acontecer. Se Deus quiser, torço para você, sabe? Mas tem essa chance de isso acontecer. Então, aproveite enquanto é tempo. Eu sei que é muito fácil falar, todo mundo fala isso, vamos aproveitar, vamos aproveitar, só que espero que pelo menos fique um pouco esse recado da gente resgatar essas conexões, porque isso pode ser uma diferença muito grande. E se a gente tiver uma temporada de má sorte, se a gente no intervalo de um ano perder o emprego, a inflação correr todo o dinheiro que a gente tem, a gente ter que perder a nossa casa e perder a nossa saúde e a gente for abandonado pela nossa família, está certo que eu fiz um cenário muito catastrófico. mas, ou seja, está logo ali para todo mundo, sabe? Então, é muito interessante a gente aproveitar enquanto é tempo e aproveitar enquanto ainda tem força. Porque a gente, na nossa vida, a gente conta muito com a sorte e faz parte. A sorte é um dos grandes elementos de saúde mental, na verdade. A sorte na vida. As oportunidades que às vezes surgem e a fé também, a fé de que alguma coisa pode acontecer, que a gente pode ainda ter esse futuro na vida. Só que não vamos deixar tudo só para a sorte, sabe? Vamos ter um pouco de trabalho em cima disso também. Como que a gente pode, então, abordar uma pessoa que está falando que quer se matar? Não é aquela pessoa que está sofrendo que você vai chegar perto. É aquela pessoa, nossa, estou pensando em me matar, como é que a gente pode abordar essa pessoa? Primeiro, eu não queria que isso soasse de maneira muito agressiva, só que, na verdade, o mais importante de tudo, você tem que se colocar no seu lugar. Você tem muito valor, com certeza, você tem muito valor na relação sua com a outra pessoa, só que você não tem tanto poder assim. Você não vai ser o salvador nem a salvadora de ninguém. Não é você que vai salvar a vida de ninguém. Do mesmo jeito que não é você também que vai condenar ninguém. Você é só mais uma pessoa e, por ser uma pessoa, você é muito importante como pessoa, só que não confunda os papéis. Você não vai ser o salvador de ninguém, você não precisa carregar esse peso de ser o salvador de ninguém, ninguém vai se matar por sua causa. Mesmo que a pessoa fale, eu vou me matar por sua causa, isso não é verdade. Você não é o salvador de ninguém, do mesmo jeito você não é o algoz de ninguém. Sabe? O importante é você ser pessoa e estar perto dessa pessoa. É claro, se você for a pessoa que está causando sofrimento para outra pessoa, então para, pelo amor de Deus, né? Mas se você for só outra pessoa que está querendo ajudar, então pelo menos entenda esse seu papel de que você está ali como pessoa. Você não está ali como salvador e nem está ali para poder botar a pessoa para o chão. Tá joia? Você está ali como outra pessoa e isso é muito importante da gente entender porque essa relação sua com essa outra pessoa tem que ser uma relação leve. Primeiro porque senão você não vai dar conta, sabe? De suportar esse peso e primeiro que a outra pessoa também não vai dar conta dessa relação, sabe? Então, e ela já está sofrendo muito, já está tendo carregar muita coisa nos ombros, não precisa ainda carregar você e suas neuroses junto, tá bom? Então assim, você tem muito valor, só que você não é tão importante assim. Encare com leveza. é muito importante a gente entender que todos nós, todo mundo, porque é da nossa cultura, todo mundo tem preconceito contra o suicídio e todo mundo tem preconceito contra a morte. A gente não fala sobre suicídio naturalmente, sabe? Qualquer pessoa que fala perto da gente sobre suicídio, isso tem a tendência de chocar a gente, a gente fica preocupado, nossa, o que eu faço agora, né? Nossa, vamos supor que você está lá jantando com uma pessoa, né? Depois do trabalho, só vocês duas e a pessoa fala, olha, olha, Pablo, eu queria falar uma coisa sobre você, minha vida está difícil, está muito ruim, eu estou pensando em me matar todo dia. Cara, isso é muito difícil da gente encarar, né? A gente não foi preparado para isso. Por isso que o ideal é a gente respirar fundo e entender que o nosso papel ali é como pessoa, ou seja, vamos encarar com leveza e vamos escutar, sabe? Vamos escutar a pessoa, vamos conversar com essa pessoa, sabe? Porque se a gente chocar, se a gente ficar muito chocado com essa coisa do suicídio, chocado com essa questão da morte, a nossa tendência é se afastar. O que é a nossa tendência? Não, Josefina, não é, vamos fazer o seguinte, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, olha só, eu vou ligar para você, eu vou marcar, beleza, estou marcando, tá, tchau, e vai embora, sabe? Essa é a tendência de todo mundo, querer colocar nos especialistas, que precisa também, precisa dos especialistas, mas não só, colocar nos especialistas e depois você se afasta como pessoa, porque é um assunto difícil de se lidar, e o que eu quero propor é na verdade o seguinte, trata como leveza, trata como outra pessoa, respira fundo e conversa, só. A pessoa precisa sim de ajuda especializada, só que você não precisa se afastar, porque na verdade o seu papel ali não é de ajuda especializada, você não precisa ser psicólogo de ninguém, a pessoa vai arrumar o psicólogo dela, entendeu? Você não precisa ser o psiquiatra de ninguém, a pessoa vai arrumar o psiquiatra dela, o que você precisa é conviver, trazer pra perto, ficar junto e às vezes insistir pra ficar junto, porque às vezes a pessoa resiste, às vezes a pessoa entra naquele espiral de baixa autoestima, vai achar que as pessoas estão fazendo por piedade, né? E na verdade pode até ser que você esteja fazendo isso por preocupação, que seja, mas a ideia é você insistir, a pessoa fala não, ah, você chamou, vem cá almoçar comigo na minha casa no domingo, tá? A pessoa fala não, não, não quero, não desista de chamar, continua chamando, liga, faça o seu papel de insistência, que isso é o melhor papel que você pode fazer, e isso é o papel que só você pode fazer, não é o psicólogo, nem o psiquiatra que pode fazer isso, é você, porque na verdade você pode falar sobre várias coisas na vida, tem muito assunto para falar na vida, sabe? Você não precisa falar sobre suicídio, só que se suicídio surgir para você falar, se a pessoa falar sobre suicídio para você e querer desabafar e for tranquilo para você lidar com isso, tudo bem, não tem problema, você pode até fazer piada sobre isso, não tem problema, porque é uma coisa muito importante que às vezes as pessoas esquecem, né? Ou às vezes acreditam de maneira errada. A gente falar sobre suicídio não incentiva ninguém a se matar. Lembra, você não tem tanto poder assim, não. Você não tem o poder da mágica da palavra, não. Ó, se mata, a pessoa se mata. Se eu falar sobre suicídio com ela, vai dar a ideia de ela se matar? Isso é mentira, tá? Você não tem tanto poder assim. Você está ali no papel de conviver, de conversar, sabe? De acolher esse sofrimento do outro, de boa, tranquilo, tá? Você não vai falar, nada que você vai falar vai convencer essa pessoa de nada, tá? E até eu gosto de usar muito essa analogia, sabe? Quando você está do lado de uma pessoa com sofrimento, né? Você não pode ser aquela aeromoça que vai lá, né? Oferece um café, um chazinho, aperta o cinto de segurança da pessoa para saber se ela não vai sair voando dali, né? E sai de perto, sabe? Seu papel não é esse. O papel da aeromoça que vai oferecer o chá certo, o café, e vê o cinto de segurança, e esse é o papel dos especialistas, entendeu? O seu papel é tranquilo, muito importante, só que às vezes difícil também, muito desgastante. O seu papel é companheiro de viagem, você está ali do lado, entendeu? Você não é aeromoça, você está sentado do lado dele. Você vai perguntar para ele, perguntar que filme que ele está assistindo, para onde você está indo, o que você vai fazer, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, você vai conviver com a pessoa. Esse é o seu papel. é muito importante, não tem tanto poder, mas tem muito poder, e é extremamente valioso, e é muito importante que alguém faça esse trabalho, sabe? Então, em resumo geral, eu despejei um monte de coisa, espero que tenha dado para acompanhar um pouquinho o raciocínio, mas então, ponto geral, quando que a gente suspeita? Principalmente quando as pessoas estão desconectadas, sem propósito, sem amigos, longe da família, sozinha, mudou o comportamento, né? Como que a gente previne o suicídio? Criando e mantendo conexões verdadeiras. Como que a gente aborda? Se coloque no seu lugar, você não vai salvar nem condenar ninguém, o seu lugar é de conversar, o seu lugar é de estar disponível e de se conectar com aquela pessoa. Pronto. Isso é muito importante. A nossa corrida é sempre com o tempo. Essa crise que a pessoa está passando, se a gente conseguir estar junto com essa pessoa, a maior parte das vezes, grande parte das vezes, isso vai passar. Então, tem até essa campanha que é desse ano, da OMS, da OPAS, da OMS OPAS. Doem um minuto, sabe? Doem um minuto da sua vida. Doem um minuto da sua vida e você pode mudar a vida de uma pessoa. E daí tem esses quatro folders, da OPAS, que são muito bonitinhos. Quando uma pessoa sofre, muitas vezes busca mais do que conselhos. Ela busca alguém que escute. Reserve um minuto para estender a mão a alguém da sua comunidade. E esse ato pode salvar vidas. Então, doem um minuto da sua vida para quem está precisando. Acho que essa é uma das maiores caridades e das maiores bondades que qualquer pessoa pode fazer hoje em dia. E é isso. Obrigado pela atenção, gente. Obrigada, doutor Pablo, pelas reflexões que você trouxe para todos nós. E agora eu gostaria de passar às perguntas. Tá? Eu vou aqui relacionar algumas perguntas. a primeira pergunta da colega Vanessa que colocou se o sentido da vida é criar e manter conexões verdadeiras, as redes sociais virtuais são quase a contramão do sentido da vida. Você quer que leia todas? Ou vai responder uma por uma? Como você gostaria? Ah, eu posso ir comentando uma por uma, né? Esse comentário das redes sociais é muito bonito e muito forte, né? Que assim, do mesmo jeito que hoje em dia a gente consegue se conectar com uma pessoa à distância também, né? E às vezes isso é melhor do que nada, às vezes é o que a gente tem, ao mesmo tempo a gente vê também que essa efetividade dessa relação à distância muitas vezes não é a mesma que a presencial, né? Então é uma coisa que isso vai depender muito mais de cada pessoa. A gente conectando com uma pessoa à distância, nem meio que seja por rede social, isso também pode ser efetivo, sabe? Agora isso vai depender da pessoa, isso vai ter que realmente ser verdadeiro. O que não pode acontecer, que a maioria das vezes que acontece nas redes sociais, na verdade é uma conexão falsa, é uma conexão de fachada, onde a gente não está ali como pessoa verdadeira, a gente está ali só com uma máscara, com um personagem, interagindo com o personagem de outra pessoa. Então, na verdade, em termos de conexão verdadeira, na maior parte das vezes, não é. A próxima pergunta é gostaria de saber o que fazer quando quem está nos fazendo sofrer durante anos não para. Inacreditavelmente, não dá trégua. Chega uma hora que a gente não aguenta mais. Não é querer morrer porque ninguém quer. não queremos mais. Espera aí, não queremos mais. É aquele sofrimento constante. É bem pontuado, hoje em dia a gente acaba vivendo muitas situações de relações abusivas, o nome é esse, relação abusiva, de várias ordens, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja com amigos. E olha só, não tem uma resposta fácil, porque na verdade a resposta mesmo é se libertar da ser relação. Sabe? E ou seja, essa é a resposta, só que não é resposta fácil. Sabe? Então, às vezes, você pode precisar de diversas ajudas para poder se libertar da ser relação. Seja ajuda judicial, ajuda terapêutica, sabe? Ajuda de qualquer grau. Mas a resposta é essa, não é a resposta fácil. Gostaria de saber se é verdade a frase a pessoa que vai se suicidar não avisa. Essa frase é mentirosa. Tem sim muitas pessoas que acabam se suicidando e não avisam, claro, mas assim, né, eu não sei dizer como é que foi feita essa pesquisa, mas existem muitas pesquisas que falam que maior parte das pessoas avisam e avisam e avisam e depois uma vez acabam se matando. Às vezes, a pessoa pode ter uma tentativa de suicídio, depois tem outra e acaba se matando. E às vezes, tem um azar de se matar logo a primeira tentativa de suicídio. Mas assim, a maior parte das pessoas que realmente tem a tentativa de suicídio e acaba se suicidando, ela não tem certeza absoluta que quer morrer. Esse é o ponto importante. Muitas vezes, a pessoa acaba falando eu estou pensando em me matar com um pedido de ajuda. E isso não quer dizer que ela está fraca ou querendo chamar atenção. Às vezes, pode até ser. Mas a maior parte das vezes, não. A maior parte das vezes, ela quer realmente pedir ajuda, porque ninguém nunca tem certeza absoluta que quer se matar. Sempre é uma decisão dúbia, né? Assim como toda decisão da nossa vida. Gente, a gente nunca tem decisão 100% de certeza de nada. A gente sempre fica decidindo as coisas meio que no impulso. Ou, às vezes, pensa, 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 uma coisa que faz mais sentido na hora. Então, quando a pessoa tenta suicídio, a pessoa nunca tem certeza absoluta que quer morrer. E é nessa parte dela que quer viver que a gente vai trabalhar com ela. É com essa parte que a gente vai criar conexão. Deixa eu ver a outra pergunta aqui. Doutor Pablo, por que o suicídio é um tema tão silenciado? Devo dizer para você que não sei. Deveria ser muito mais falado. O suicídio é uma entidade, né? É uma situação que está presente no ser humano desde antigamente, sabe? E, inclusive, também tem animais que suicidam. Tem alguns casos de golfinhos que acabam perdendo a conexão com a tribo deles, que eles acabam mergulhando até o fundo do oceano e acabam o ar e morrem. Então, até golfinhos se suicidam. É uma coisa do ser humano, mas, além do ser humano, também é uma coisa do ser vivo. Então, deveria ser um assunto mais falado. Isso eu concordo. E eu não sei te responder por que alguém inventou que falar sobre o suicídio aumenta o risco do suicídio. Sabe? Falar mal sobre o suicídio, falar de maneira errada, né? Falar uma coisa romantizada, pode sim aumentar o risco do suicídio. E aí que está o problema. O ideal é a gente falar de maneira reiterada, de uma maneira boa e de uma maneira saudável. Se a gente não falar de maneira saudável, tem muita gente já falando de uma maneira não saudável. E acaba, então, que fica meio desbalanceada essa relação. Ouvi um repórter afirmar que suicídio é uma escolha. Eu discordo. O que o senhor pensa a respeito? Pois é. Essa questão de escolha é difícil, né? Se a gente for pensar a fundo, né? Tudo na nossa vida é uma escolha em algum grau. Sabe? Só que, assim, vamos supor, por exemplo, uma criança, né? A mãe dá a opção para a criança. Ou você toma banho ou você apanha. Isso é uma escolha? Sabe? Então, depende, né? Nem todo mundo tem as mesmas alternativas de escolha. Nem todo mundo tem a mesma oportunidade de entender a escolha. Nem todo mundo tem a oportunidade de estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Está todo mundo na mesma tempestade, né? Está todo mundo sofrendo, todo mundo na mesma vida. Só que todos nós estamos em barcos diferentes. Tem barco grande, bonito, bem nutrido e tem barco pequeno pinguelando, né? Então, está certo. De um certo ponto, sim, é uma escolha. Uma pessoa está se matando, né? Só que até que ponto a pessoa realmente tem tantas alternativas assim? Entendeu? Não sei se deu para entender, não sei se deu para fazer esse ponto. Tá. Pabllo, eu também, a gente consegue observar, né? Nos nossos atendimentos, e aí eu queria chamar a atenção, né? Que eu acredito que aqui tem pessoas, né? Colegas que, que tem pessoas próximas com alguma situação, né? Desse tipo. E aí, a gente ouve muito dos pacientes e das famílias aquela questão da desqualificação, da sinalização que os pacientes estão dando, né? Então, muitos pacientes falam de um sofrimento e a família, muitas vezes, acha que é pitir, quer chamar atenção, e ali está sendo sinais de alerta. Então, devemos ficar atento, atento a essas questões, né? Porque existe, como você colocou, muitos pacientes sinalizam, né? Que estão em sofrimento. Agora, o olhar do outro é um olhar, né? Que não está observando. Talvez seja a questão da correria do dia a dia, talvez seja por diversas questões, por não acreditar. Então, assim, nós, né, devemos, nós que pertencemos a essa sociedade onde o índice está cada vez mais alarmante, devemos observar os sinais que são, que as pessoas estão nos dando, né? A gente está ignorando muito esses sinais e muitas vezes até desqualificando esses sinais, né? A gente percebe, vê muitos pais desqualificando o sofrimento dos seus filhos, né? Então, fica aí esse alerta para essa questão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, tá, Pablo? Sim. E perfeito, muito bem colocado. Fala irretocável. Cadê? Cadê? Ah, o Pablo, estão perguntando se você atende online. Atendo online também. Ah, tá. O assédio moral desencadeia o suicídio? Penso que sim. Eu acho que você colocou isso, né? A questão do bullying nas escolas, do assédio moral. Não foi isso, Pablo? Doutor Pablo? Isso, é. O assédio moral desencadeia um processo da pessoa ter uma tendência de se isolar, né? E essa tendência de se isolar, se a pessoa não tiver muitas conexões, né? Se a pessoa tá sofrendo muito no trabalho e não tiver uma rede de apoio de outras conexões pra dar sustentação à vida da pessoa, então pode sim levar uma falta de sentido na vida, pode levar esse sofrimento e pode levar sim ao suicídio. nós não temos mais perguntas aqui. Pode, tem uma colega aqui que quer fazer uma pergunta. Doutor Pablo, eu agradeço muito a sua palestra, uma palestra muito clara, muitos elogios aqui no chat, muitos mesmo, agradeço demais. E esse tema é muito importante, um tema que a gente sempre volta, tem tabu, mas eu acho que a gente precisa falar mais e mais vezes a gente precisa clarear essas informações, informar cada vez mais pra gente conseguir ajudar as pessoas. E nesse momento, eu queria perguntar uma coisa com relação até ao nosso trabalho aqui no Conselho, com relação a essa nova era de trabalho remoto, de teletrabalho, eu não sei se você trabalha, já atendeu pessoas assim, mas assim, como monitorar esse isolamento do trabalho remoto e do teletrabalho para que as pessoas não entrem em sofrimento. O que é que eu tenho visto? Muitas pessoas pedem teletrabalho, até aquelas pessoas que são até mais isoladas do grupo e o trabalho até é deferido, porque essas pessoas são excelentes no trabalho, mas elas se isolam mais. E a gente tem uma preocupação aqui de sempre avisar para que os chefes tenham contato por vídeo sempre com esses servidores, conversem com essas, com todos os seus colaboradores sempre, porque só assim eles vão perceber como é que essa pessoa está, algum sinal de alerta. Mas assim, eu queria ouvir do senhor realmente como é que tem sido isso nessa era de teletrabalho, nesse isolamento. Essa coisa do teletrabalho é bem complicada, porque grande parte dessas interações saudáveis no trabalho, elas acontecem na hora do cafezinho, sabe? Não é na hora do trabalho em si, uma pessoa discutindo um relatório, discutindo uma meta, que a pessoa vai realmente entender o outro, entender o papel do outro, né? Às vezes acontece, mas na maior parte das vezes não. A maior parte das vezes as interações da gente observar o outro, sabe? Perguntar da vida do outro, conversar como é que está, acontece nas pausas, nos corredores, no cafezinho, naquele happy hour depois do trabalho, é no almoço junto, sabe? É nesses períodos que acontece a vida. E no trabalho remoto, isso se perdeu. Então, a gente tem observado muitas pessoas que a gente sabe que hoje em dia a gente passa grande parte da nossa vida adulta no trabalho, né? Então, a gente tem uma relação muito grande com os colegas do trabalho e às vezes relações verdadeiras e profundas mesmo, né? Então, assim, se encontrar, gosto daquela pessoa, encontro com ela, falo sobre futebol, falo sobre o UFC que aconteceu ontem, que seja, entendeu? Mas, assim, a gente acaba perdendo isso no trabalho remoto. E não tem jeito de a gente ter um processo disso em trabalho remoto que não seja no individual, na pessoa a pessoa. E então, às vezes, não vai ser nem pelo Teams que faz isso, é pelo WhatsApp. E aí, como é que estão as coisas? Como é que foi a semana? Saudade de você, sabe? Alguma coisa que é muito difícil, que tem pessoas que são naturalmente mais introvertidas, que a gente, às vezes, não tem nem intimidade para fazer isso, né? Só que quando a gente estava presencialmente, a gente circulava com ela no corredor. Então, fica muito difícil. Talvez, uma maneira mais próxima do certo, do ideal, seria isso que você pontuou, né? dessa conversa individual, né? Mas é difícil a gente pensar isso com o ambiente corporativo Teams, mais no ambiente, mais informal, o WhatsApp. Não sei se deu para entender a analogia. Não, deu sim, deu sim, agradeço muito. E eu até, a Rose ia falar também, vai falar de algumas ações, de alguns órgãos, e eu vou citar a nossa ação desse ano, que é uma ação repetida, né? É uma ação que veio de 2020, que foi um sucesso, que a gente está incentivando a todos os colaboradores ligarem para um colega, numa ligação informal. Não precisa, não é para falar de trabalho, é para ligar, para saber como é que a pessoa está. A gente está fazendo uma ação, novamente, essa ação foi muito boa, e eu quero deixar aqui para todos que façam isso com seus colegas, com seus amigos, com seus familiares. Liguem para saber como é que a pessoa está. Então, hoje vai ser um start para isso aqui para a gente. Eu vou passar a palavra para a Rose agora. Doutor Pablo, mais uma vez, muito obrigada, viu, pelas reflexões que o senhor trouxe nessa tarde. Muitos elogios, tá? Eu acho que foi muito objetiva e esclarecedora, né, as suas colocações, foi de forma muito clara. e eu gostaria também, né, de agradecer a participação de todos que estão aqui. Nós, no momento, deixa eu ver aqui, no momento, nós temos mais de 120 pessoas, tá, escutando aqui, participando intensamente. Agradeço a todos vocês, eu acho que é um tema que a gente tem que ampliar as nossas discussões em casa, nas escolas, em nossos ambientes de trabalho, né, quebrar esse tabu. E queria colocar, né, para finalizar, que apesar do suicídio ser um problema de saúde pública grave, no entanto, pode ser evitado em tempo oportuno. Como o doutor Pablo falou, muitas vezes, a pessoa não tem a certeza que é isso que ela quer, né? Então, e uma primeira tentativa pode obter o sucesso, ou obter o sucesso pelo ato, né, mas fica a tristeza e talvez em função dessa não certeza é uma coisa muito lamentável. Então, a gente tem que estar muito alerta para os sinais que as pessoas estão dando no nosso dia a dia. Para uma efetiva prevenção, as respostas necessitam de uma ampla estratégia multissetorial, gente. Né, é claro que todos nós devemos estar atentos aos nossos colegas, aos nossos familiares, aos nossos filhos, mas é necessário uma política pública, né, uma política pública que envolva vários setores. Devemos apoiar e buscar fortalecer os trabalhos de prevenção do suicídio desenvolvido pelas secretarias de saúde, de secretaria de educação e outros para que a tragédia do suicídio não continue a custar vidas. Devemos unir nossas ações para fortalecer a prevenção. E aí entra o papel também do Ministério Público, né, fazendo articulação, né, com os entes federados, né, verificando as políticas públicas dos entes municipal, estadual, até verificar se existe algum indicador de redução de mortalidade de suicídio nas políticas desses entes federados. A Comissão de Saúde, aí agora volta aqui para o Conselho, né, que existe a nossa Comissão de Saúde, vem atuando nessa linha de prevenção e coordena o projeto Bem Viver Saúde Mental do Ministério Público. Nessa linha cito também o trabalho do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do Maranhão, em parceria com o Fórum Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que lançaram a campanha Rede do Bem, estamos aqui para ajudar. Inclusive, a gente disponibilizou no chat o link, né, o... foi o link, não foi, Ana? o link deles para vocês terem acesso aos materiais, tá? E é isso, acho que a gente precisa quebrar o tabu, né, acho que a gente precisa discutir mais e trazer essa discussão em nossos ambientes de trabalho. Tiveram aqui algumas sugestões de treinar os chefes, né, a gente observou essas colocações aqui, de treinar a alta de instalação sobre isso é uma necessidade de treinar essa questão e a gente vai fazer uma com relação às sugestões fornecidas para a nossa chefia, né, os nossos prestados aqui, o conselho, porque esse é o momento, né, eu acho que também não deve ficar só no setembro, mas todos os meses do ano, 365 dias do ano, tá, gente? Mais uma vez, agradeço a todos. Quer falar alguma coisa? Obrigada, gente, foi um prazer estar com vocês nessa tarde. Obrigado, gente, obrigado, Rose, pelo convite e até uma próxima aí, se Deus quiser.